E aí, sejam todos bem-vindos, galera, hoje é o canal Just Get From Simulator 19 e terminando o nosso episódio 248 aqui da nossa série aqui do mapa Agronópolis Galera, vocês vão estar estranhando aí dois vídeos da Agronópolis hoje, terça-feira Galera, hoje é terça-feira, a gente não conseguiu aí, no caso... É, hoje é terça-feira, exatamente Galera, ontem, segunda-feira, né, a gente não conseguiu estar gravando aí dois vídeos com o Guilherme, melhor dizendo Então eu não expliquei no vídeo das 9 horas da manhã, galera, de Agronópolis Por causa que, galera, não deu tempo, beleza, eu não sabia, eu achei que a gente ia poder gravar É que o Guilherme teve que dar uma saída, galera, ele foi pro Paraná, beleza Então ele voltava um pouco tarde, eu também não poderia gravar muito tarde, tranquilo Então, hoje, terça-feira, sem o Farming 22 aqui no canal Mas amanhã, quarta-feira, às 9 horas, tudo certinho, tudo bonitinho, vídeo aí no canal Tranquilo? Então, não se preocupem, tranquilo Vai continuar a série lá no outro mapa, lá no Farming 22 Só hoje não teve por causa que a gente tava um pouco sem tempo aí pra estar gravando Tranquilo? Então, espero que vocês, os inscritos, não fiquem braços com nós Mas hoje, uma boa alegria pra nós aí é que a gente vai testar o nosso novo Jandir 9R E o trator que a gente comprou aí no último episódio da nossa série, pra quem não acompanhou, né Então é isso aí, galera, espero que vocês curtam Já deixa aquele like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito É isso aí, vambora Vamos trabalhar, galera Bom, mas primeiro, quero pegar aqui e tirar a filipagem da nossa colhedeira, galera Porque amanhã a gente vai entregar a CR, beleza? Amanhã a gente vai levar ela lá pros caras que compraram ela de mim Então, só vou arrumar aqui, galera Deixar ela pneu balão desse jeito aqui, ó Só pra eu conseguir transportar ela mais facilmente, tranquilo Deixa eu... Aonde que troca as rodas dela mesmo? Aqui, galera, ó Deixa eu só deixar ela aqui, ó, modo transporte, beleza? Pra gente conseguir transportar ela mais facilmente lá pra loja, né Pra onde a gente vai vender ela, tranquilo? Então é isso aí, vamos que vamos E é isso aí, lá vai aqui a nossa CRzinha Nossa colhedeirinha aí da New Holland que tá indo embora, né Tá Se preparando pra vir outra colhedeira muito show de bola também Uma colhedeira aí que vocês, inscritos, querem muito que ela venha pro canal Então eu vou pegar e vou trazer, né O pedido de vocês, inscritos, é praticamente uma ordem, né Pô, galera, dá dó, né É uma pena vender a CR Mas é necessário, né, galera Não vou mandar o tanque cheio por caso que não tem necessidade, né Os caras que se virem abastecer a CR Na verdade eu tinha que cobrar mil reais a mais pela bandeirinha do Brasil que eu coloquei, hein Tá um pouco cara essa bandeira, né, galera Mil reais a bandeirinha do Brasil? Cê é louco Tá um pouco cara demais a bandeirosa, hein Vamos lá, vamos dar um ré aqui Vamos engatar aqui Eu só espero que dê pra eu colocar os calços, galera Se der pra eu colocar os calços, tá de boa Só problema eu coloquei a colhedeira muito por um lado, hein Deu, galera, beleza Deu pra eu colocar os calços aqui na colhedeira Show de bola Desligar ela aqui Dobrar ela, né Deixar dobrada aí a colhedeira, tranquilo E erguer aqui já Ah, entendi Não tá funcionando, galera O negócio de erguer a prancha por causa da suspensão ar da carreta Que porquê, hein Tem que erguer tudo na mão, galera, ó Vocês inscritos vão dizer Mariana, o vídeo é amaciando o motor do nosso 9R E tu tá aí preparando a colhedeira pra mandar embora, né Pois é, gurizada Se eu não enrolar um pouco nos vídeos Não é eu gravando também, né Sempre tem que dar uma enrolada, galera Não adianta, pesadência mesmo Porque senão não adianta A gente fica lá meia hora Aí 20 minutos só Fazendo um serviço, né Vocês inscritos acabam que assistem Em dois minutos do vídeo só, né Então A gente sempre tem que fazer uma coisinha ou outra Diferente aí no começo No meio ou no fim, pelo menos, né Beleza Prancha erguida As tampas da prancha, né Beleza Isso aí A plataforma vai amanhã também, provavelmente Tranquilo E o arado, galera Vou trazer o arado aqui Que fica mais fácil, né Ué Aí, agora foi Galera Em questão de arado Eu não tenho arado grande Pra colocar no 9R, beleza Então vou pegar um arado aqui Mais ou menos Na verdade nem é aqui Pra vocês terem uma ideia Preciso passar o arado Galera Não é Niveladora Não, tá É arado Por caso Que Tá precisando De passar o arado Tranquilo Nas lavouras Não é o Grade O Subseulador Tranquilo É, o subsseulador Tá vendo ali Galera Tá aqui, ó A gente vai pegar esse Green Lines Turbo Eu vou abaixar o maior Beleza Eu só Vou usar esse, galera Por causa que eu esqueci De abaixar outro Esqueci realmente Será Não coloca esse negócio Aqui atrás Acho que nem vale a pena, né Ah, não Vou colocar Vou colocar Vou, vou, vou Só pra Dar uma diferenciada Bom, vamos alugar aqui Tranquilo Tá aí o nosso 9R Então Vou pegar ele aqui Uh, go Galera Convenhamos, tá Que vai puxar de boas Esse arado aqui Beleza Mas assim, ó Eu vou abaixar outro Tranquilo É que assim, ó Me pegou meio que desprevenido Aí a gente não tá podendo Gravar com o Guilherme Entende Então Tipo Foi de última hora mesmo Que eu decidi trazer Outro episódio aqui Hoje pra vocês Aqui do mapa Agronópolis Tranquilo Então foi meio que Desprevenido mesmo, tá Não tinha tudo pronto Praticamente Aí pra Pra tá trazendo um arado Suficiente E bom aí Pra Estar trabalhando Hoje, né Então Espero que vocês inscritos Não fiquem brabos Comigo também, né Além disso Parado Não muda muita coisa Aqui Tranquilo Ficou bom pro 9R aqui também, galera Tá de boas Vá, vá Não precisa nem se estressar Galera E o ronco do bichão Será que é bruto ou gurizada? É, vai vindo Achou aqui o arado Ó o véio no trator Ele vai puxar a 12 Galera Porque o que acontece A 12 O que trabalha a 12 É o trator É o arado Na verdade Tranquilo Então O arado Não vai trabalhar Mais do que isso Beleza O que eu ia dizer Pra vocês Inscritos agora Eu vou ver Se aumenta A velocidade Esperado Ou pego Outro maior Agora aí Porque Vamos demorar Só um Na verdade Ele não vai ser só um O outro Vamos deixar pra pegar Amanhã Hoje vai ser Mais Aqui testando 9R mesmo Tranquilo Dando uma maciadinha No motor dele Pegando as Primeiras Impressões Aqui do nosso Gigantão O bom que ele passa Até por dentro do rio Hein O bom que ele passa Bom vamos que vamos Pesado O que vocês estão achando Do nosso 9R Galera Eu acho um barco De um trator Zão Encerrou Poxa E a terra Não pertence A mim Pertence A minha Tatatatatatatatatatatatatatatavó Porque tem que ter Uns 50 Tatatatatatavó Pra dizer Que a lavoura Não é minha Pelo amor Como é que a lavoura Não é minha E de quem? Da Bina? Aí, galera. Beleza. O problema é o arado, né? Vai muito devagarinho. Pelo amor de Deus. 12 por hora? Esse trator aqui puxa 60 por hora brincando. Nem o trator não pega 60, né? De boas. Tranquilo. É muito bruto o tratorzão, né, galera? Cê tá doido. Olha aí, ó. Modelo novo ainda, né? Lembrando, ele é 2021. O trator aqui, pra quem não acompanhou aí os vídeos que a gente comprou ele, né? Então, o tratorzão é o modelo novo, né? Galera, o trator que a gente tinha, o 9R que a gente tinha na Fazenda do Paraná. Era esse mesmo aqui ou eu tô entoloquendo? Sabe que eu tenho a impressão que é o mesmo trator? O Ronco é o mesmo, hein? Mas eu acho que aquilo lá era modelo velho, hein? Esse aqui é modelo novo. É, na verdade eu não sei, pesado. Se vocês inscritos souberem aí, comentem, né? E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo, então amanhã provavelmente no próximo episódio aí da nossa série a gente já... Coloque outro arado aí trabalhar, né, galera. Coloque o outro trator também trabalhar aí. Tranquilo. Tranquilo. E eu acho que vamos pegar uns tratores aí bem bacana, uns tratores aí que vocês inscritos vão curtir bastante, tranquilo. Acho que vai ser umas ótimas aquisições para a nossa fazenda, podemos dizer assim, né. Vou colocar a loja aqui mesmo e vou pegar esse aqui, galera, ó. Esse aqui é pesado, esse é pesadão. Quem acompanha a nossa série aí sabe que o 8R dá uma segurada com ele, hein. O 8R dá uma sofridinha. Vamos ver se o 9R vai ser igual, hein. Esse é mais pesado, galera, beleza? Esse é pesadão. Esse ele muda, né, a textura aí como vocês inscritos podem perceber, né. Ele tá arando, tá, galera? É um arado, só que ele fica com uma textura diferente, tranquilo. Por causa dos... Aqueles rolinhos que ele tem atrás lá, aqueles amarelos ali, ó. Amarelo, alaranjado. Por que vocês queiram chamar? Esses alaranjados aqui, pesado, ó. Então é por isso que ele fica diferente a textura do solo, mas ele tá arando a mesma coisa, tranquilo. E se o trator trabalha 15, né, então a Selic já aumenta 3K, meus irmãos, aumenta, né. Bom, na minha opinião, galera, tá bem amaciado já o motorzão aí do nosso 9R, né. Eu acho que sobressaiu, né, aí nos testes aí. É um baita de um tratorzão. Acho que tem tudo pra vir e ficar um bom tempo aí na fazenda, talvez até o final da série, né. Porque é um baita de um tratorzão, né, galera. É um baita de um tratorzão. Acho que vai trazer muitos frutos pra nossa fazenda, né. E aí É um baita de um tratorzão. O 9R deve olhar para nós e pensar o arreando tem certeza que eu vou puxar esse pequeno arado aí e faz assim galera se for ver como esse arado aqui afunda bastante no solo né e eu acho que o 9R aguentaria de boas mas assim né na vida real ou será que não galera é por causa que assim pesado só pensa quantas hastes ele afunda afunda afundado completamente né então acho que realmente deve pesar né né na minha opinião né comente aí o que vocês acham claro mas sei lá eu pesado acho que fica pesado trator em acho que não é só porque acho que é um 9R aí de quase 700cb de motor que né não sei também pesada beleza quiserem comentar o que vocês acham sinto-se à vontade os comentários aí são abertos para vocês inscritos comentarem aí a opinião de cada um né claro sempre mantendo respeito acima de tudo né pesada para que não causa nenhum conflito né por causa que às vezes enquanto galera eu vejo que muitos inscritos comentar primeiro o outro vai lá e diz mentira fui eu primeiro você somente não sei o que xinga o outro inscrito né não galera o que acontece vamos supor você inscrito chegou a notificação lá que saiu o vídeo tu aperta e outro inscrito já aperta entende então assim para ele ele pode ter sido o primeiro galera a entrar no vídeo aparecer zero visualizações ele vai achar que ele é o primeiro mesma coisa você inscrito você entra lá né e lá diz primeira visualização né ou zero visualização eu acho que o primeiro mas pode ser que no momento que eu entrou tava zerado para outra inscrito entrou tava zerado também ele por caso do youtube ele começa a contar galera visualizações depois dos dois minutos e praticamente tranquilo que começa a aparecer então é isso que acontece tranquilo se o cara comentou o primeiro beleza vai lá comenta primeiro tu também sente a vontade né só sem xingar o outro né pesado que é feio né isso aí é feio pesado feio 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 eu não gosto disso pesado eu acho que a gente deve se respeitar aí porque somos uma grande família aí em cima de tudo somos seres humanos né vamos controlar esses nervinhos aí vocês e aí eu acho que você vai acompanhar ao quê não é isso que acontece não é isso aqui não é isso aí não é isso aí é isso aí não é isso aí é isso aí até isso aí Mas galera, vamos finalizando por aqui mais um episódio da nossa série, beleza? Espero que vocês inscritos aí tenham curtido o vídeo Se você curtiu, é claro, deixa aquele likezão Se inscreve no canal pra você não tá perdendo nenhum vídeo nosso aí Também se inscrevam lá no nosso segundo canal, link na descrição, tranquilão? Então era isso galera, um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus, é nóis, adeus, falou galera